Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do campeonato italiano no Premier League Vamos lá começar aqui pelo goleiro Esvilar 5.0 e na defesa de Theo Hernandes 6.10 Bastoni 0 Patrick 16.30 e de Lorenzo 6.45 E no meio de campo de Mkhitaryan 0 Miranchuk 1.0 E Luiz Alberto 0 E no ataque de Vovic 1.30 Rafael Leão 20.0 E Lautaro Martinez 32.0 Lautaro Martinez foi o capitão da equipe E o técnico Simone Zaghi 12.71 E a parcial foi de 100.86 Essa foi a minha pontuação do meu time do campeonato italiano no Premier League E aí quanto você pontuou seu time do campeonato italiano no Premier League? Desse comentário Esse foi o vídeo Obrigado a todos que viram o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva no canal Deixa o like É nóis até o próximo vídeo Fui 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 Fui